Olá, sejam bem-vindos ao programa Experimentos Audiovisuais. A partir de hoje, aqui na UERN TV, estaremos mostrando diferentes produções audiovisuais. Durante duas décadas, a história do Brasil foi tingida por sangue. A ditadura militar, que começou em 1964, acabou com as liberdades democráticas e reprimiu os descontentes com muita violência, tortura e morte. No nosso primeiro programa, vamos exibir o curta Pátria Armada Brasil, contando a história de pessoas que derramaram suor, sangue e lágrimas em sua luta por liberdade. Alguns residem hoje aqui em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Neste curta, três deles falam sobre o que viram e viveram na Pátria Armada Brasil. E para sabermos mais um pouco sobre o curta Pátria Armada Brasil, vamos conversar com Marbenes Naya, ex-aluna da UERN e que dirigiu o curta. Marbenes, como surgiu a ideia de fazer um documentário a respeito desse tema tão polêmico, mas de muita relevância? Bom, assim, o tema foi escolhido a partir de uma reunião com os colegas que comigo fizeram esse documentário. O assunto de ditadura militar foi sempre um assunto que eu gostei muito de estudar e acho, penso até hoje, que ele não pode ser adormecido. Ele precisa sim ser discutido em outros ambientes, nas escolas, enfim. Em conjunto, haviam outras ideias, mas colocamos em votação e o assunto de ditadura militar foi o escolhido. Como foi que vocês descobriram essas pessoas que participaram desse grande movimento aqui em Mossoró? Foi através de pesquisa mesmo. Perguntando a um, perguntando a outro, perguntando aos próprios professores. E no grupo tinha um colega da gente que tinha amizade com um dos personagens, o que facilitou muito. Antes de gravar, procuramos essas pessoas, fizemos entrevistas, colhemos depoimentos. Enfim, foi um trabalho de pesquisa, assim, bem elaborado mesmo. Quanto tempo demorou essa pesquisa para vocês chegarem ao final, né? Construir o Pátria Armada Brasil? Bom, assim, todo o processo do Pátria Armada Brasil, desde as pesquisas até a finalização, aconteceu em quatro meses, né? Que foi o tempo da disciplina, que foi produzido para a disciplina Agência Experimental, que foi, inclusive, orientado pela professora Ana Lúcia Gomes e durou esse período. Quatro meses. E quais foram as maiores dificuldades que vocês encontraram para produzir? Além da pesquisa, né? Que deve ter sido bem árdua também. Bom, assim, realmente, as maiores dificuldades foi, assim, em relação a equipamentos, né? Porque a gente estava vivendo, na época, assim, um período de greve aqui na universidade, assim, os equipamentos, assim, eram poucos o que a gente tinha e, assim, a gente foi conseguindo alguns equipamentos com amigos e eram um e outro ajudando, né? No documentário, a gente fez algumas simulações da época, que também a gente contou com a ajuda dos nossos amigos, né? E procuramos locações, assim, que retratassem um pouco da época, fomos até visitar esses locais, pensamos, assim, como ele poderia ser ajustado para retratar melhor a época, né? Inclusive, em uma das partes lá, no beco que a gente gravou, que fica ali no centro da cidade, havia ar-condicionados na parede, né? E na edição, nós fizemos um tratamento de imagem que a gente conseguiu tirar esses ar-condicionados, né? Tá legal. Aí a gente pensou em cada detalhe desse documentário, né? Assim, foi um trabalho em conjunto, assim, de muita união, de muito esforço, né? Assim, João Paulo foi um excelente produtor, Bruno também, né? E eles próprios atuaram no vídeo, né? Eles próprios são personagens do vídeo. E também contamos com a ajuda, também, dos próprios personagens principais, né? Os reais, que foi o Sr. Rubens Coelho, né? Que muito colaborou conosco. E também com o Sr. Luiz Alves, que o depoimento dele foi muito enriquecedor para o vídeo. Quando vocês viram o produto pronto, né? Que vocês disseram, tá bacana, tá faltando alguma coisa ou não tá? Enfim, quando vocês viram pronto, vamos participar de premiações ou não? Foi ideia do professor, do orientador? Como foi que funcionou? Na verdade, assim, ele tomou, assim, uma repercussão que eu nem esperava, né? Assim, nós fomos estimulados a participar do Intercom, né? Que fomos para Maceió e participamos, assim, os outros produtos eram muito bons, né? Assim, eu não esperava ganhar. Imagine o Nacional, né? Quando a gente foi para o Nacional, competindo, assim, com universidades como a Universidade Metodista, que eles filmaram tudo em HD, né? Assim, os equipamentos, assim, de ponta. Aí foi hoje que eu percebi que não são só os equipamentos que fazem a diferença, né? São as pessoas mesmo, que é a criatividade das pessoas que conseguem, assim, fazer um produto legal, inclusive vencer prêmios. Você acha que o Pátria Armada Brasil ainda vai mais longe? É, eu espero que sim, né? Eu espero, assim, uma coisa que eu esperava era que... Eu ainda não trabalhei para que isso acontecesse, mas não é tarde, né? Que ele fosse divulgado nas escolas, né? Assim, como parte da história, né? Assim, da disciplina de história, ele fosse exibido para que fosse discutido através do olhar de moçoroenses que passaram por esse momento bem difícil, bem negro da nossa história. É isso! Vamos acompanhar agora o curto da Pátria Armada Brasil, Documentário premiado no Expocon Nacional, Exposição de Pesquisa Experimental em Comunicação. Confira! Deposição de Pesquisamek Deposição de Pesquisa Deposição de Pesquisa Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Minha vida sempre foi permeada pelo conflito, desde as próprias condições de existência. O filho de um operário marítimo, dentro das contradições existentes na sociedade, era um lutador. E meu pai foi perseguido, torturado, preso, torturado. E isso você já nasce com a marca da contradição social. Isso aí me deu condições para, mesmo muito jovem, chegar aqui, chegar a Mossoró, integrar-me imediatamente ao movimento estudantil. Eu era garoto, tinha 15 anos, mas eu já vinha com fruto desse processo de luta de classe. Em 1955 eu chego aqui, em 1960 começo a estabelecer contatos com o PCB, Partido Comunista Brasileiro. Daí eu já estava orientado pelo partido, já fazia cursos de formação marxista. Em 1967, após a queda, após a prisão, nós fomos elevados para o DOI-CODE, que era o centro, DOI Departamento de Operações Internas, CODE, o Centro de Cooperação de Defesa Interna, DOI-CODE, que era o centro de tortura, para repressão mesmo. Tanto que quando eu caí, os policiais já foram logo dizendo, você está condenado à morte, nós não queremos papo com você. Desse jeito. E identificaram o meu endereço, porque o endereço onde estava a minha companheira, porque quando nós deixávamos qualquer aparelho, aparelho era o local onde nós morávamos, a gente denominava de aparelho. Porque era um aparelho também, claro. Era um aparelho onde a gente trabalhava, fabricava bomba, fabricava todo o material necessário a qualquer operação que nós tivéssemos que realizar. E então, quando você sai, a norma interna de segurança da organização era estabelecer se você sai, se estabelece do horário do ponto e dá uma hora de segurança para voltar. Se dentro desse espaço, de uma hora, você abrir, realmente você não cumpriu as normas da organização. Isso aí é passível de punição. E eu estabeleci para ela, como nós estávamos, o ponto era de 11h30, você tinha uma hora, 12h30, eu tinha mais 30 minutos de vitória de Santo Antão, porque eu caí em Vitória de Santo Antão e o nosso aparelho era em Gravatar, muito próximo. E então eu estabeleci um prazo, acertei o prazo com ela, de até 2h. Ela teria alternativas para sair, esvaziar o aparelho e cortar as quedas ali. As consequências, eu que assumisse, você que assume. Você caiu, você assume as consequências. Até 4h da tarde, que eu estava na tortura, os caras diziam que, é, tudo bem, agora vamos lá em Gravatar e vamos no aparelho dele. Tudo bem, 4h da tarde eu estava tranquilo, mas não confirmei endereço, não confirmei nada, eles tinham lá. Foi quando eu disse, vocês não vão encontrar mais ela, não. Quando eu disse, não vão encontrar mais ela, não, os caras se desesperaram, começaram a me espancar mais ainda, tá certo? E, de fato, quando chegou em Gravatar, eles me disseram na rua, me diga onde é que fica a casa, não. O endereço está aí, eu não sei onde é que fica, não, não digo não. E não disse onde é que era a casa. Eu não saí na rua para entregar a minha companheira. Não faria isso. Saíram na rua e saíram perguntando as pessoas onde é que ficava a rua. E eu fiquei numa caravana, me lembro muito bem disso, um policial, eu atrás algemado, quando nós ouvimos um tiro. Isso aí é que me deixou apreensivo. Eu disse, mataram minha companheira. Quer dizer, a companheira estava lá. E você realmente, você se preocupa. Aí o cara sai, acompanha, quando vai dar a volta, e vê uns caras que ainda estavam na rua, chegam lá, aí chega diante do aparelho da minha casa. Aí me retiram bruscamente, me levam para dentro. Quando eu vi, ela estava já sentada, sendo espancada. Eu estava numa cela em que, de outro lado da parede, divisões que eles faziam, tabicos, tudo. Claro, bem em frente à minha cela. Não deu para ver, fisicamente, materialmente, as torturas pelas quais ela estava passando. Mas, ouviu o gemido dela, ela chamava muito por mim. Ali ela foi levada, acredito, ou a loucura, ela foi levada a uma situação desumana, em tal nível, que ela perdeu toda a sua condição de humanidade. Toda a sua condição. Perdeu a vontade de viver. Para mim, eles levaram a Natália num processo frio, de esmagamento de personalidade, de pressão psicológica, até o limite. Eu disse, olha, essa companheira não tem nada. Eu deixei ela fora, não tem compromisso com o movimento, não tem nada. Ela me acompanhou apenas. Assumiu que deveria me acompanhar, e me acompanhou. Quer dizer, eu tentei. Claro, você tem que fazer isso. Não tinha dito nada, realmente. Aí ele disse, não, mas está aqui, tem que falar. Não tem esse negócio, não. Aí pronto. Essa foi a última vez que eu vi a Marina, a companheira, com vida. A tortura, claro que ela vai deixar muita marca, né? Porque eu passei por esse processo, ainda hoje sofro, há sequelas, sequelas vivas, fortes disso aí, não é? E consegui superar. Hoje, em relação ao que eu estava, estou muito bem. Para mim, valeu. Mesmo com a morte da minha companheira, se eu estivesse morrido nas torturas, e ela estivesse aqui no meu lugar, depondo, ela responderia do mesmo jeito. Porque ela tinha consciência do que estava fazendo. E assim ficou pronto. Eu tinha 17 anos, estudava no Liceu do Ceará. Eram alunas bastante conscientes politicamente, tinham uma vida política lá dentro do Liceu, foi muito intensa. Qualquer acontecimento político o Liceu estava presente sempre. Depois eu entrei num banco contínuo, depois fui promovido, mas comecei a participar do movimento bancário. Foi nessa época então que eu entrei com o vice-presidente dos sindicatos bancários de Fortaleza. Em 67, em 68, em agosto ou setembro de 68, não me recordo bem se em agosto ou setembro, nós fizemos uma greve bancária que foi a primeira greve bancária no Brasil, aconteceu em Fortaleza. Até aí tudo bem. Quando foi no dia 14 de dezembro, que veio dia 13 foi o ato institucional, no dia 14 de dezembro eles foram me buscar de madrugada na minha casa. nos levaram para a escola de aprendizio marinheiro. E nos colocaram cada um num calabouço lá. Então ficamos do dia 14 até o dia 30 presos lá na marinha. Depois fomos soltos. Eu estava em casa, passei o Natal em casa, tudo bem, tudo bom. De repente, alguém telefona anonimamente e diz para que eu saísse porque eles iam decretar minha prisão presentiva, baseado na Lei de Segurança Nacional. Eu disse, bom, quem espera por tempo ruim é Lagedo. Peguei um ônibus e fui para Recife, de Recife fui para o Rio de Janeiro e fiquei por lá. Ninguém sabia onde eu morava nem onde eu trabalhava. Quer dizer, eu não dizia para ninguém, a não ser meus colegas ali de banco, mesmo que eram de lá do Rio de Janeiro, não sabia meu passado. Aí fui para São Paulo. Em São Paulo eu criei outros documentos. Eu comecei a fazer faculdade e comecei a dar aula. Criamos a primeira diretoria, fundamos essa associação de professores para depois transformar em sindicato de professores de ensino particular. E, de repente, o presidente da associação foi preso. Foi preso por envolvimento com o Partido Comunista, que nós éramos também ligados. E aí esse cidadão foi fraco, não culpo. Eu acho que ele não resistiu e aí levou uma pancada de gente. Essa foi a primeira vez que eu fui preso no DOI-COB lá de São Paulo. Eu já estava com uma concepção diferente. Eu achava que não, que a luta armada não era o caminho para se derrubar a ditadura. Eu achava que só a luta social nos sindicatos, no partido da oposição. O partido, digamos assim, o MDB era oposição consentida, mas era um lugar onde você podia desenvolver um trabalho político. E em sindicatos, em associações, em entidades civis. Era esse o caminho. Nós fomos processados e depois eu fui absorvido. Acho que um mês depois que eu tinha sido absorvido, fui preso de novo. Aí até eu falei para os policiais, mas rapaz, eu acabei de ser absorvido, mas vai preso de novo. Mas eu tive muita sorte porque eu apanhei muito, levei muito choque elétrico. Bom, depois de um certo momento, eu já tinha passado por muita dificuldade. sofrimento, mas... Aí eles trouxeram o Luiz. Trouxeram o Luiz e... Foram fazer o que eles chamavam de acariação, né? O Luiz muito arrebentado. O Luiz estava só o trapo. Um trapo... Mas ele ainda teve a firmeza. Ainda teve a firmeza e a coragem de dizer. Ele não é do nosso grupo. Ele não tem nada a ver conosco. E foi torturado mais vezes. Ele não tem... Ele é meu amigo particular e não tem nada a ver. E conseguiu convencer. Eu fiquei mais 40 dias. A vez que eu sofri mais, né? Mas não fui processado. A pior lembrança que eu tenho, minha filha, não foi, digamos, nem as prisões. Os momentos de tortura são momentos de dores profundas, de sofrimento. Mas, digamos assim, momento ruim é quando a gente sofre a decepção política. Eu entrei na carreira jornalística até por causa desse movimento todo que estava acontecendo. Primeiro fiz estágio no jornal Última Hora, que era um jornal de circulação, de Samuel Weiner. E a gente tinha toda essa visão de desigualdade social. Tinha as favelas e a distribuição de renda. Então, se eu comecei a ter visão, assim, questionamentos sociais, eu acabei mudando para o jornalismo por causa disso, sabe? Um dia eu estava na janela do meu prédio quando parou o carro do DOPS. Era o pavor da época. Parou o carro do DOPS na frente do meu prédio. No meu apartamento, na minha casa, por acaso, eu tinha umas pilhas de jornal, né? Movimento, opinião. Os caras entraram e desceram. O prédio lá em Santa Tereza, eu morava no Rio Santa Tereza, os prédios, você sobe e desce. Tem andar para baixo e para cima. E a rua é aqui. Aí entraram. Eu quase morri de medo. Falei, pronto. Me acharam aqui, como? Mas não, na verdade, era um aparelho que tinha no meu prédio e eu nem sabia disso. De tão secreto que eram as coisas, entendeu? Tipo assim, naquela época foi muito importante também uma revolução cultural, sabe? Porque, por incrível que pareça, a caretice da ditadura, os militares, né? Tum, tum. Ao mesmo tempo, em Ipanema tinha uma galera que andava de... Você viu? Eu conheci o Gabeira com a sunga de crochê, que foi um escândalo naquela época. Caetão do Veloso também, a gente ficava lá. Era todo mundo começando assim, né? Eles, a carreira deles. Então era um escândalo. Imagina um homem de tanguinha de crochê, entendeu? Era para contestar mesmo, tipo assim, revolução, por outro lado, entendeu? Já que não pode ir pelo lado comunicação, falar. Então a revolução, acho que teve uma revolução cultural, de questionamento de tudo isso. Até os hippies, né? Teve nessa época também que surgiram o movimento hippie. Contestar toda uma sociedade careta, né? A Natália nasceu em Mumbaça, né? Município de Martins. Hoje, Frutuoso Gomes. Ela toda a vida foi bem calma, bem tranquila, né? Se dava com todo mundo. Ela namorava. Aí quando falou em casar, eu perguntei a ela, né? Se ela sabia que ele era de esquerda. Ela disse, sabia, né? No jornal. Não sei se foi diado de Pernambuco. Tinha a notícia, né? Que ela tinha sido se enforcado, né? Na prisão, lá em Recife, né? Que eu sabia que não foi, né? Sabia que eles matavam. Eles matavam, eu não ia dizer que tinha matado, né? Dizia que a pessoa se enforcou, se suicidou. Na mesma noite eu fui para Recife. Cheguei lá no DOPS, perguntei. Aí disseram que ela tinha morrido, né? Que ela tinha suicidado. Aí tava no cemitério de Santo Amaro. Aí eu fui lá no cemitério de Santo Amaro. Que era no centro mesmo. Aí lá o covenho me mochou a cova. Aí eu trouxe, né? Que mamãe queria, né? Exigiu que fosse buscar. Aí eu fui, né? Aí tá errado aqui no cemitério, né? São Sebastião. E aí E aí E aí E aí E aí Amém. Por hoje é só. Esperamos que tenham gostado. Semana que vem voltaremos com mais um programa Experimentos Audiovisuais. Até lá! No ano 2011, no início do ano, eu comecei a sentir problemas cardíacos, sentindo dores no peito, cansaço. Houve a constatação do problema do infarto. E com esse infarto, por sinal, muita sorte. Eu tive muita sorte de ter falecido porque foi um infarto violento que partiu a veia. Não deu para fazer nenhuma geoplastia. De princípio, o hospital fez o que precisava e, entre essas coisas, tinha que arrumar doadores de sangue. Para doar sangue. E, graças a Deus, eu aqui na empresa, quando os funcionários tomaram conhecimento, se disponibilizaram em doar sangue. E foi gente até demais para doar sangue. Quando falaram que ele ia precisar, eu me disponibilizei por vários fatos. Dei ser meu patrão, por eu já ser uma doadora. E que, com certeza, eu tinha só em mente que eu estava ajudando a salvar uma vida, né? Um ano depois, na gestão do Dr. Chachala da Mocentro, ele perguntou se eu podia fazer uma campanha da Mocentro. E a gente fez, doamos camisas para divulgação. E demos outros incentivos para que a gente fizesse a campanha da Mocentro e recandasse o máximo de edição. Não tenham medo de doar. Não tenham medo de salvar vidas. Porque o que a gente tem de mais importante hoje é a vida. Então, não tenham. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Olá, o Intervalo Cultural é um projeto que objetiva a promoção da cultura popular, oferecendo um espaço gratuito para que o artista local possa mostrar o seu trabalho a toda a comunidade. A partir de hoje, você é meu convidado para viajar nas mais diferentes linguagens artísticas, seja de teatro, dança, música, cinema ou poesia, conhecendo o trabalho dos nossos artistas em apresentações memoráveis. Para começar, não podemos deixar de falar desse artista formado em História pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Além de poeta, é também compositor, xilógrafo e também confecciona placas. É uma das grandes representações da literatura do Estado do Rio Grande do Norte e é lido e relido desde o avô ao neto. Seus versos são lidos não apenas por compositores locais, mas também por artistas de outros estados brasileiros. Estamos falando de Antônio Francisco e todo o brilho do poeta vocês conferem nesta apresentação do projeto Intervalo Cultural. Então, com vocês, Antônio Francisco. A minha alma se nega de dar mais uma passada Atrás das pernas do tempo, sem ter mais tempo para nada Estou cansado e perdido E já perdendo o sentido de correr nessa corrida Eu vou parar e voltar Vasculhar até achar onde eu deixei minha vida E depois que eu estiver com ela na minha mão Eu vou viver minha vida como mando o coração Livre como os sabiás Liberto como os pardais Simples como a margarida Num gailho se balançando Matar meu tempo matando a fome da minha vida Eu vou correr com o vento Pelos campos do sertão Ombro a ombro com a sombra Dos pássaros riscando o chão E dormir olhando o véu Das nuvens lambendo o céu Entre os pés da lua clara E acordar com o sol Despertando o arrebol Batendo na minha cara Pode me chamar de louco, Arlindo Se for loucura sonhar Além do mais Só o louco Tem esse dom de voar E eu vou viver sonhando Sonhando e alimentando As asas da liberdade Até transformar meu sonho Simples, humilde e risonho No sonho da humanidade Eu sei que não vai ser fácil Nesse tempo, vai? Ficar na frente do mundo, no Nato Mas vou viver como eu quero A cada, a cada segundo Pode dizer que do globo Antônio é o mais bobo Para mim não é problema Diga quem quiser dizer Zé Augusto Mas meu pecado é como o seu É querer fazer da vida Um poema Muito obrigado Muito obrigado O povo Aqui só o povo do direito Eu vou restar para vocês Um dia eu perguntei Um procurador de justiça Se ele tinha achado a justiça E ele disse que não E eu disse Eu achei E vou dizer como ela está Eu ontem deixei o meu leito de insônia E a luz da cidade E fui caminhar Num cemitério que fica por trás De uma das vilas da beira do mar Abandonado há mais de dez anos Pelos moradores daquele lugar Eu andava dribando as grades de ferro Pisando em pedaços de cruzes quebrada Ouvindo a pancada da língua do vento Lambendo o cimento da laje gelada Quando alguém gritou Me ajude No meio das grades de ferro tombadas Quando eu olhei para uma das grades De onde uma chama de vela tremia Meus olhos caíram em uma velhinha Que estava escorada na tumba sombria Com uma pavelha encostada na perna Olhando um buraco de cova vazia Perguntei O que queres de mim, criatura? Respondeu Me ajude Me ajude, Senhor Me enterre aqui Nesta cova que eu fiz Me quebre no meio Se preciso for Pois já não consigo Viver como eu vivo Pintando E bordando E ficando sem couve Eu dei mais um passo, Donato Para ela e falei Criatura, eu não posso fazer isso não Isso é contra a lei De Deus e dos homens E eu prezo demais O meu lado cristão Porque a senhora Deseja morrer O que é que se passa no seu coração? Respondeu Não consigo viver com vocês Eu grito Imploro Ninguém me escuta Estou quase morta De não fazer nada Os meus braços encurtaram Por falta de luta Nessa orquestra Dos manda quem tem Ninguém segue o ritmo Da minha batuta E já que eu não vivo Na prática, Senhor De mentira também Eu não tenho vontade Me cubra de terra E retira o meu nome Dos laivos Da boca da humanidade Talvez só assim Ela tenha coragem De olhar para a frente E viver de verdade E chorando Pulou para dentro da copa Pedindo me enterre Me enterre, cristão É melhor que eu fique Debaixo da terra Do que vegetando Em cima do chão Ouvindo a garganta Na casa da lei E a minha calada Perdendo razão E de tanta velhinha Insisti Por amor E por caridade Eu peguei a pavelha Que estava encostada Num braço de cruz Faltando a metade Me benzi E mandei a pavelha Para cima Por cima da lei E da minha vontade Sacudi a primeira Passada de areia A segunda A terceira Na quarta Eu parei Tirei o suor Da bica do rosto E olhando para dentro Da copa Eu gritei Senhora me diga Quem é a senhora? Eu preciso saber Quem eu enterrei A velhinha tremeu Lá no fundo da copa E disse Depois de um Suspiro profundo Eu sou uma peça Que os homens criaram Mas nunca usaram Sequer um segundo Me cubra de terra E diga Acabei de cobrir de areia A justiça do mundo Eu disse perdão Mas não vou lhe enterrar Se eu lhe enterrar Eu enterro também O brilho dos olhos Dos injustiçados O resto de fé Que o povo ainda tem Eu enterro O meu sonho De um mundo melhor E toda a esperança Dos homens de bem Estirei o meu braço E peguei na mão dela E tirei a da cova Com dificuldade E depois eu deixei A justiça dos homens Se recuperando Do lado da grade Joguei a pavela Por cima do muro E voltei Novamente Para a luz da cidade Na esperança Que um dia a justiça Se recupere E saia veloi De perto Da boca Da cova que fez Gritando Cantando Num sótão de voz Do alto da serra Ao fundo do mar Com os braços cansados De tanto mais lá Na mente Nevarista E no peito De cada um de nós Muito obrigado A justiça dos homens Meu rio grande Terra de gente De bem Quem é dessa terra Tem prazer De ser forte igual Vou ressaltar Que meu estado Também Gente valorosa Tem E eu preciso citar Terra natal Terra natal Tem E eu preciso citar Meu rio grande De Djalma Maranhão Que pela educação Destinou-se a trabalhar Pra explorar Novos temas Na escola Sim, sem sair da bitola Mas teve que se exilar Meu rio grande Terra de gente De bem Quem é dessa terra Tem prazer De ser forte igual Vou ressaltar Que meu estado Também Gente valorosa Tem E eu preciso citar Vivo o estado De Elino Julião Forrozeiro Do sertão Que nasceu Para cantar Ele dizia Que o rabo Do jumento O sujeito Nascimento Ia ter que colocar Meu rio grande Terra de gente De bem Quem é dessa terra Tem prazer De ser forte igual Vou ressaltar Que meu estado Também Gente valorosa Tem E eu preciso citar Essa é a terra De Alzeira Soriano Que fortalecia O plano De Lages Representar Contra o machismo Batalhou E foi eleita Sendo a primeira Prefeita Do Brasil A governar Meu rio grande Terra de gente De bem Quem é dessa terra Tem prazer De ser forte igual Vou ressaltar Que meu estado Também Gente valorosa Tem E eu preciso citar Nis e a floresta Nis e a floresta Natural de Papari Indecidida Foi daqui Pro estrangeiro Morar Uma escritora Pelo mundo É exaltada Mas aqui Só é lembrada Pelo nome Do lugar Meu rio grande Terra de gente De bem Quem é dessa terra Tem prazer De ser forte igual Vou ressaltar Que meu estado Também Gente valorosa Tem E eu preciso citar Alta de Sousa Do estado Também Gente valorosa Tem E eu preciso citar Esse é Rosado Ex-governo do estado E o grande Quanto ao Rosado Que viveu de editar Também Rodolfo Fernandes Que foi guerreiro Que escondeu o dinheiro Pra Lampião não levar Meu rio grande Terra de gente Que vem Quem é dessa terra Tem prazer De ser forte igual Vou ressaltar Que meu estado Também Gente valorosa Tem E eu preciso citar Antônio Francisco Tomou posse No dia 15 de maio De 2006 Na cadeira De número 15 Na Academia Brasileira De Literatura De Cordel Tendo como patrono O saudoso Patativa Do Açaré Passando a ser chamado Então De um novo patativa Tanto pela cadeira Que ocupa Quanto pela qualidade Dos seus versos Eu agora vou recitar aqui Um poema de nossa autoria Vou botar um tempo Pra tocar no meu canto Ele sabe de tudo No mundo dos animais Me falta ver uma vez Um burro matriculado Estudando português Japonês Italiano Espanhol Russo E francês E também uma gorila Sair pegada na mão Do filhote perguntando Onde tem um bom salão Para pintar o cabelo Para pintar o cabelo Ou fazer depilação Também está me faltando Ver uma vaca sentada Na sombra Pintando as unhas Com a cara maquiada Para fazer um programa Que tem com hora marcada Passeando pelo campo Nunca vi uma gazela Usar corrente de ouro Ou Michelin na canela E um brinco na orelha Pra alguém olhar pra ela Nenhum elefante andar Procurando academia Para fazer exercício Duas vezes Todo dia Pra diminuir o peso Ou pra queimar Caloria Uma nuvilha Pedindo informação Pra saber De um canto certo Que tenha camisinha Pra vender Se Deus não mudar as coisas Sei que vou morrer Sem ver Jamais eu vi um jumento Em reunião alguma Com um cigarro na boca Soltar fumaça de ruma Incomodando a pessoa Do outro animal Que não fuma Uma raposa Botar uma filha Pra ser ruim Só porque o pretendente Tem corpo de manequim Não tem o menor perigo Dela proceder assim Um cavalo desfilar Coberto de tatuagem Ou o leão Por ser rei Querer viver De vantagem Na floresta Ninguém vê Desse tipo de imagem Barriga de aluguel Nos animais Ninguém vê Nenhum socorro na lagoa Pescar peixe Pra vender Ou um tigre Caçador Matar sem ser Pra comer Uma cabra Mãe de filhos Deixar o bode dormindo E depois Pular a cerca Com outro Se divertindo Se dissesse Que já vi Eu estaria mentindo O maior livro do mundo Depois da bíblia divina Sempre foi A natureza Quem vê as coisas Combina E por ser de Deus a arte Os animais São a parte Do livro Que mais ensina Obrigado Tudo tudo começou Quando São Miguel de Aquino Perguntou se eu topava Trabalhar para o divino Transportando Almas da terra Na carroça do destino Respondi topo Pensando Vai ser uma brincadeira Leva almas dessa terra Pra viver a vida inteira Ao lado do Salvador Não tem advogado Que não queira Mas pense como é difícil Lutar com alma de gente Logo na primeira alma Me perdi completamente Quando ela disse Eu vou Mas só vou Se for na frente Meu secador de cabelo A minha televisão Meu ventilador de teto A tampa do meu fogão Inumindo uns dez cartões De crédito na minha mão A segunda Nonato me animou Mas só fez dizer que ia Ficou tentando arrancar O que ela mais queria A cerâmica do banheiro E a torneira da pia A terceira foi pior Ficou grudada no chão Gritando Meus olhos ficam Mas o meu oi Deixa o não O que eu vou fazer no céu Sem meu celular na mão A quarta quase que quebra De vez a minha canela A mola do sobe e desce Do nó da minha goela Quando eu disse que no céu Não existia novela Eu dizia Nonato Repetia Lá ninguém Precisa ter Bicicleta Carro Moto Nada Nada pra correr Pois no céu Ninguém precisa Correr tanto Pra viver Mas mesmo assim Eu ouvia Uma voz dizer assim Se eu não levar Meu vivo Meu oi Meu claro E meu tim Me diga quem lá no céu Vai querer ligar pra mim Que céu atrasado é esse? Que não existe orelhão Celular Cartão de preto Jogo do bicho Eleição Me perdoe Mas eu não quero Morar no céu mais não Andei como um andarilho Ou como um louco qualquer Tentando levar pra Deus Almas de homem e mulher Mas não consegui levar Nenhuma alma sequer Uma só que eu pensava Que ia me acompanhar Lembrou-se quem ela era E resolveu esperar Não sei quem Não sei da onde Para lhe ressuscitar Depois dela eu quis parar Mas terminei insistindo Levando gritos de alma Descendo rua Subindo Como se diz o ditado Se levantando e caindo E só quis parar de novo Quando uma alma pequena Cuxichou no meu ouvido Eu vou Igual uma pena Mas só depois que eu souber Quem tirou na mega-sena E só parei de queimar Véi De vez a minha cachola Quando uma alma gritou Vermelha da cor de sola Só vou se você jurar Que no céu tem bolsa escola Aí sim eu entreguei A carroça do destino Hoje quem está com ela É o professor Leão Tem que ter bem Trabalhando dia e noite Para São Miguel de Aquino Deus queira Que ele faça O que eu não fiz Na verdade Levar as almas que tem Na nossa sociedade Para ver se melhora o trânsito Aqui na nossa cidade Muito obrigado Pronto Deixa eu me definir agora 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 Só resta Dizer obrigado Né Ribamar E pedir a você Começa a dizer Que o nosso cordel Jamais vai morrer Enquanto existir Um poeta inspirado Um rolo de corda No chão do mercado Um pinto quebrando A casca de um ovo Um velho Cadê um velho? Ou eu mesmo Contando o que fez Quando novo Um grito no céu Na terra um curisco E um dos cordéis De Antônio Francisco Gritando e cantando Na boca do povo Muito obrigado Se você quer participar Do nosso projeto Fique a vontade Basta enviar um e-mail Para deca.proex.br Ou ligue para 3315-2126 Para obter maiores informações Até lá Tchau 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 Devido a complicações Que eu tive no parto Por um erro médico Eu tive que passar por várias cirurgias Com isso eu perdi muito sangue E precisei tomar 6 bolsas de sangue Eu tive uma infecção generalizada Então eu passei 23 dias internada na UTI Do hospital E os médicos não conseguiam No começo Os médicos não conseguiam Descobrir qual era a causa De eu estar tão mal Eu enchei muito Fiquei bem inchada Aí fiz uma coretagem Que eles suspeitaram Que fossem restos do parto Fiz uma coretagem Depois dessa coretagem Eu comecei a inchar muito Aí Como eu enchei muito Eles não conseguiram encontrar mais veias em mim Me mandaram lá para o Tarcísio Maia Para eu fazer essa dissecção No braço Que foi por onde eu recebi o sangue Enquanto eu estava fazendo a cirurgia O cirurgião bateu na maca Aí eu peguei e disse Gritei Aí ele disse que foi Aí eu disse Não, minha cirurgia está doendo Ele deixou dar uma olhadinha Ele abriu Tirou os pontos da minha cirurgia Da cesariana Aí ele viu Que estava supurando o mundo Aí ele ligou para o médico do hospital Onde eu estava E falou Olha, ela está com infecção generalizada E está muito grave Como essa cirurgia demorou 3 horas Eu precisei tomar 3 bolsas de sangue Nesse dia Quando eu estava lá no hospital Eu não comia Eu não conseguia me alimentar Tudo que eu comia Eu vomitava Então eu precisei tomar mais 3 bolsas Ao todo foram 6 bolsas de sangue Que eu comi Amaram meu pai e minha mãe E falaram a ele Que não tinha imaginado o que fazer Que era só esperar Agora o pior Porque não tinha mais jeito Aí De uma hora para outra De repente eu comecei a melhorar Sem efeito de remédio nenhum Comecei a melhorar Melhorar Graças a Deus eu estou aqui Se não fosse esse sangue Que eu tivesse recebido Talvez eu não estivesse aqui Contando a história hoje Inclusive Quando eu precisei do sangue O hemocentro estava vazio Não tinha Foi minha mãe E a mãe de outros pacientes lá da UTI Foram lá para a porta do hemocentro Para quem passava eles chamavam Para doar sangue Eu tenho além deles dois Eu tenho mais uma menina de 5 anos E se não fosse o sangue que me doaram Eu não iria poder estar com meus filhos Sabe? E como o meu caso Existem vários outros Muitas famílias são destruídas Por falta de doadores Não apenas de sangue Como de órgãos Enfim Eu acho que Se você pode ajudar o próximo Você ajude Mesmo que não seja um amigo Ou alguém da família Um desconhecido Mas você vai estar ajudando Uma família Uma vida Vai estar salvando Entendeu? Se você não é doador de sangue Passe a ser Mulheres de corpo e alma Alga O projeto Mulheres de corpo e alga Está localizado na Praia da Barrinha A aproximadamente 6 km de distância Da sede do município de Capuí E a 206 km de Fortaleza no Ceará Em 2002 A ONG Fundação Brasil Cidadão Através do projeto Esse Mar é Meu Coordenado pela bióloga Leymar de Carboguin Criou uma proposta de desenvolvimento sustentável Para o cultivo de algas Adotando o método simples Que tem como intuito de orientar a comunidade A usar o banco de águas sem destruir Que juntamente com a Fundação Brasil Cidadão Deu origem ao projeto Mulheres de corpo e alga O projeto é desenvolvido com a participação efetiva Da Associação de Moradores da Barrinha O trabalho é feito principalmente por mulheres E tem grande importância para a economia da comunidade Algumas mulheres ainda ajudam seus companheiros na atividade pesqueira Mas essa já não é a única fonte de renda de suas famílias Com a venda dos cosméticos desenvolvidos no projeto Muitas delas já conquistaram sua independência financeira Contribuindo de forma significativa na renda familiar Mulheres de corpo e alga comercializa produtos de beleza Como xampus e sabonetes O processo de produção dos cosméticos Se inicia com a plantação de algas no mar Seguindo os métodos direcionados pela bióloga responsável pelo estudo A colheita das algas acontece entre 60 e 90 dias após o cultivo E depois de colhidas são lavadas e expostas ao sol Para que possam secar e ser limpas Após esse processo elas são ensacadas e armazenadas em local seco Até o momento da comercialização Que se dará seja em sua forma bruta Ou através da fabricação de seus derivados Xampus e sabonetes Com a venda dos produtos A receita é dividida em duas partes Uma entre as famílias participantes do projeto E a outra destinada a investimentos para aperfeiçoamento Qualificação e crescimento do Mulheres de Corpo e Alga O projeto nasceu no coração de uma comunidade que tem a simplicidade como assinatura Então o acesso aos produtos não poderia ser diferente O Mulheres de Corpo e Alga é um filho que nasceu E segue em crescimento firme e constante Sendo cuidado com zelo e muito esforço Ele mudou a vida dos que dele fazem parte E você poderá sentir isso na pele O processo é mais que um conjunto de técnicas É um transportador de sonhos e realizações de pessoas Que estão podendo mostrar ao mundo Que elas são do tamanho que querem ser E que podem chegar a lugares que jamais imaginaram Os produtos Mulheres de Corpo e Alga Podem ser encontrados na sede do projeto Na Praia da Barrinha Em feiras de artesanato na região do estado Ou por encomenda Experimente esse sonho E cultive a mudança Mulheres de Corpo e Alga Oito 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 nove dois oito nove cinco um meia nove Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri